O que foi isso? Isso daqui! Pela Vila... É... É... Você conhece de Pela Vila? Quais lados? Não. Não são lados. Agora... O povo, meu povo, veio de lados. Praticamente... O povo... Quatro lados. Esse é o menino. Uma rua só. Isso aqui. Hum... Em Gostepe... Eu fui muito pra Gostepe. Tem uma rua... É... Tem uma rua na... Que chama Parque do Município lá. Todas as ruas tem nome de... De uma cidade, sabe? Então... Tem uma rua lá. Se você for... Entrar lá, você pode saber que a rua... O pessoal... Aquele do de Boa Santos. Porque... É só minha família. Tenho... Três irmãs. Quarenta e cinco sobrinhos. Tem... Ok. Mudo muito na mesma rua. Só do... Três irmãs que eu tenho. Quarenta e cinco sobrinhos. Isso fora. O povo do pai que também mora lá. O povo da minha mãe que também mora lá. Isso em Gostepe. Não. Isso em Gostepe. Gostepe. Isso. O que é a tonalidade? Você errou? Eu nunca aprendi mano. Esse tom já vem completo. O que é tom sobre tom? É um problema que você não tem noção nenhuma. Se eu passar amarelo com vermelho, eu não tenho noção do que vai dar. Se você passar amarelo com vermelho, ele vai dar laranha. Se você passar amarelo com bordô, ele vai dar vermelho. Tem diferença. Tá vendo aqui ó? Parece que os dois são vermelhos, não parece? Não, não, não. Só que esse aqui é bordô. O pessoal chama de magenta também, mas é bordô. E esse aqui é vermelho. Se eu misturar esse aqui com esse, dá esse. Se eu misturar esse com esse, dá esse. Você tá usando as cores primárias então? Sim, eu uso só as primárias. E uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. O branco na verdade é a ausência de cor. E o preto é a união de todas as cor. Aí uma representação de Deus. A ausência de pecado é a representação do outro, né? Que é o pecado em si. Ele tem todos os pecados. Por isso tudo. A gente tá trocando uma ideia, você já sabe o que vai fazer? Sim. Você nem precisa nem ficar calado pra não pensar, não? Por quê? Eu creio que quando Deus fez o universo, acho que ele tinha uma escova desse tamanho, ó. Só pra espalhar os planetas. Olha só. Olha só. Você vai encontrar vídeos de Deus no YouTube, que eu tô pintando a tela de um por um. Você veio no meio de trinta pessoas, conversando com todo mundo, rindo, brincando. Eu não tenho um por do sol, mas eu tenho um por do sol. Na ceia da lua, e o fimzinho da tarde, o comecinho. É, aliás, é sol. A cor do sol nascer da lua e o finzinho da madrugada e o comecinho da manhã. Também faço o eclipse, né? Que é a divisão do sol com a lua. Depende muito do verso da Bíblia em questão. Mas você já fala assim, Oh, Mãe do Jesus, eu quero uma igreja, quero uma goinha. Não volto. Porque tem o seu padrão. Mas eu posso fazer um tabernáculo pra você. Há quanto tempo você pinta, Mãe? Tem cerca de nove anos que eu mexo com o fundo. Agora com o artesanato tem trinta. Você daqui a quanto tempo, Mãe? Em Belo Horizonte? Seis anos. Tu já pintava lá em São Paulo? Não. Em São Paulo não. Eu comecei a pintar em Pirapora. O que não é a pirapora que é pinta? Sim. Sabe com quantos anos? Eu tenho mais de trinta menos de cinquenta. Isso já é um bolso, não? Mãe, aumentou hoje? Porque ontem eu tenho vinte e cinco, vinte e sete. Quietinho, quietinho. Vinte e cinco em cada piranha. Você não falou nada? Fazer os trinta e dois. Você não perguntou qualquer no total? É. Eu falo porque eu tenho vinte e cinco, meu pai parou nos trinta e três. Toda vez que você pergunta pra ele, quando você tá fazendo seu peso? Vinte e três. Caramba. Eu não posso ter mais de vinte e cinco. Meu pai tem trinta e três. Por que faz muito sentido? E outra coisa, né? Um dia pra Deus é igual mil anos, mil anos pra Deus é igual um dia, né? Ele nos fez em mais semelhança a Deus. Então, deixa essa história de idade pra lá. Porque, no final das contas, o homem, pra entrar no reino dos céus, ele tem que ser puro como uma criança, né? Você é convidado pra eventos, Marcos? Olha, às vezes sim, mas é raramente, né, a gente conseguir tá ainda, não sei, tipo assim, mas, pô, de repente, nem aconteceu aqui o encontro de motroqueiro da igreja de Lagoinha, a gente foi convidado, mas a gente tá por aqui, a gente veio. Agora, tem pessoas que, às vezes, marcam a gente pra festas, tipo, às vezes, uma festa de aniversário, o cara tem lá cem convidados, né, aí eu vou pra festa, levo os açudeiros, pra cada convidado é feito uma pecinha, a gente fecha o total, o convidado chega, dá o nome dele, o que ele gosta e eu vou fazer na hora pro convidado. Cada convidado leva um. Você tá na rua até hoje, mano? Qual que é a pegada disso? Se você falar que por minha causa, você falou, ele se rolou nesse mundo. Não. Eu vou te responder de uma forma que você vai entender. Me dá o endereço de Jesus. Onde Jesus morava? Esse. quietinho. O que você tem razão? Jesus foi morador de rua. Tão prontas. Verdade, Jesus nunca teve um dele, ele já tava no meio do povo. Mas, eu não sou tão santa quanto ele. Não, por que sou eu pra chegar aos pés dele? pra chegar aos pés dele. Mas você que é a digníssima dele, prefere, tá aqui ou tá numa casa? Eu vou estar onde o Marcos seja, velho. Onde ele estiver, tá bom? Não. Tá bom, não. Tá bom. Ele vai ter que melhorar. Tá, entendi. aí eu dou glória a Deus pelo que eu já tenho. Mas de que eu quero, eu conquisto. Nós não vamos passar a vida inteira na rua. Ele é doido? Aí, Marcos. Não é porque ele é artista inscente. Em nome de Jesus. Ele não dá mais do que merecemos. A gente só não alugou um barraco ainda, porque é muita burocracia. Nem eu, nem ela, temos um barraco. Eu cheguei com meus aludados. Entendeu? Então, pra mim, alugar uma casa, eu teria que eu pagar três meses de aluguel adiantado, ou ter um fiador, e mesmo assim, ter os documentos. E eu não tenho. pra mim ter os documentos, eu tenho que ter o enderecite. Não é uma coisa engraçada? É, esse ano, quase que eu não soube ter os documentos, é nada. Por causa da seleção, né? Tu já chegou o dia de voltar e eu nem sabia. Amor, eu ia... Tempo pra trás, nós estávamos pensando que era domingo, era terça-feira. Perde essa noção de... de tempo, né? de espaço. É porque a gente trabalha à noite, né? Durante o dia, é foda. se o fiscal pega no pé. Você trabalha à noite? Sim. Eu te apresento o nosso trabalho? Tipo assim, eu estou apresentando pra você aqui, não estou? É, de dia. Sim. se eu fosse pra feira, o fiscal ia levando o material. Entendi. E o engraçado, de Goleozonte, é que a feira é hippie. Mas o hippie, você não vem trabalhando lá. Sim. E na Praça Sete, tem tanto de cara lá, que fica lá. Só, ninguém compra nada da outro lugar que parece ao dado, eu sei que foi. Ali eu nasci. Não vai ficar ouvido lá, e ninguém conta nada. É, lá é... É interessante, parece que as pessoas se interessam mais pelo trabalho do marco, que são, a maioria, pessoas emergentes. Sabe? Aqueles, assim, de... como a nossa mesmo, não valorizam. Gente da gente. Não valorizam. Entendeu? O povo não valorizam. Sim. Mas, pessoas assim, emergente como você, como ela, valorizam. Ou seja, santo de casa não faz milagres. É, isso aí. É... Na sua casa, ele não teve honra. Sim. E graças a Deus, e os outros, eu não acento a ele, né? Tô achando que como é bonitinho, meu chefe. Não pode não, eu queria comer isso aí. Sem preocupação. A Bíblia tem 150 salmos, 31 provérbios, 22 capítulos de Apocalipse, mais de 200 frases de Jesus, só o Novo Testamento. Tem 63 livros que falam de Jesus, 73 livros ao todo, mais de 800 páginas, mais de 200 versículos, mais de 200 promessas. Ela tem 14.632 frases. Só se escolher mais um. Não sei. Toma na cara. Nossa, ficou lindo. Por causa da madeira. A madeira deu esse... Esse amou aí. E essa madeira, onde você arranha? Você tem parceria com o cara? Isso vem? É, você tem uma parceria caprichada também. a gente chega para pegar esse, para a gente ficar lindo. Calhado. 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 Beleza, você fez, você faz sem compromisso, a pessoa chega a passar no ruqueiro e não, mano. Já aconteceu isso? Já. Antes eu conheci o Marco, ele apagava os quadros. Mas depois eu conheci ele e ele foi proibido. Agora fala pra mim desse quadro. Aquele que já habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente esquecerá. Aquele que habita mora. A casa. Esconderijo do Altíssimo, fazenda, lugar afastado ou esconderijo. É, afastado ou escondido. A sombra do Onipotente, a sombra de Deus na Terra à noite, descansará. Você não vê ninguém na paisagem, mas a luz da casa está acesa, quer dizer que as pessoas estão em casa descansando. Arrasou. Amei. Você quer ficar com ele? Vou ficar com ele. Quer pôr o seu nome? Não.